Olá, meu nome é Ana Emília e neste vídeo nós aprendemos como usar os pronomes oblíquos depois do verbo. A explicação será em português porque é para estudantes intermediários ou avançados. Então, vamos começar. Pronomes oblíquos Pronomes Pessoal oblíquo Me, te, o, a, lhe, nós, vós, os, as, lheis. Os pronomes o, a, os, as, eles podem sofrer alteração na sua forma. Para lo, la, los, las, no, na, nos, nas. Nós vamos entender melhor adiante. Pronomes oblíquos O que são pronomes oblíquos? São os pronomes que complementam o verbo. Os pronomes de terceira pessoa, o, a, podem alterar a sua forma dependendo da última letra do verbo que completam. O pronome direto de terceira pessoa, lhe, não sofre alteração. Então, nós vamos estudar esses pronomes, o, a, e o, lhe. Os de primeira pessoa, me, de segunda, te, nós. O emprego é mais simples porque não tem alteração na forma. O, o, a, é direto de terceira pessoa, ou seja, quando o verbo, o complemento do verbo, não tem preposição. Eles podem modificar-se para lo, la, no, na. Quando o verbo termina em r, s ou z, o pronome se transforma em lo, la. Então, vou comprar o carro, vou comprar lo. O r desapareceu. Quando o verbo termina em som nasal, o pronome o, a, se transforma em no, na. Venderam a casa, venderam na. Mas, nesse caso, o m permanece. E o, lhe, que também é um pronome de terceira pessoa, não sofre alteração na sua forma. E ele é usado para masculino e feminino. Lhe é para qualquer terminação dos verbos. Ofereci a José um livro. Ofereci-lhe um livro. Vamos ver alguns exemplos. O verbo termina em r, então, vou comprar lá. E o r desapareceu. Compraram a casa. O verbo termina em m, então, compraram na. Li os livros. O verbo não termina nem em r, nem em s, nem em z, nem em m. Então, o pronome é o ois, sem alteração. Li os livros, li ois. Vão ler os livros. Vão ler lois. O pronome ois se transformou em lois. E o verbo perdeu o r. Leram os livros. Leram nois. Põe o casaco. O som é nasal. Então, o pronome o vai ser... Se transformar em no. Põe no. Dei a José um presente. Observe que tem uma preposição. A José. Como se fosse para José. Então, dei-lhe um presente. Telefonei para Maria ontem. Telefonei-lhe ontem. Para Maria é indireto. Tem uma preposição. Então, é o lhe. Como eu falei, o lhe é para masculino e feminino. Entreguei a Lúcia e a João a caixa. Esse A é uma preposição. Então, entreguei-lhes a caixa. É indireto. Vamos fazer alguns exercícios? O verbo termina em M. Compraram-na. O verbo termina em R. Vou vender lá. O R desapareceu. Telefonei para Pedro. Tem uma preposição. Então, é indireto. Telefonei-lhe. Visitei João e Maria. Visitei hoje. Dei a Lúcia o livro. Esse A é uma preposição com o artigo. Então, é indireto. Vai ser... Dei-lhe o livro. Como eu falei, lhe é masculino e feminino. Põe a blusa. Som é nasal. Então, vai ser... Põe-na. Então, se você tiver alguma dúvida, por favor, não hesite para me escrever. E eu vou responder. Ok? Obrigada. Obrigada.